Mano, eu fiquei um dia fora do servidor, já mudou tudo, tem mais árvore aqui, mudou mais árvore daqui, tem cartaz de procurado, tem uns negócio aqui na minha casa, pelo amor de Deus cara, só fiquei um dia fora, por sinal, eu fui no Shorty Rock, foi muito da hora, eu postei foto, vai lá no Instagram ver, aproveita e me segue, tá, de qualquer forma, o que é isso daqui? Aqui, mente potes, acende o condicionador e pegue todos, e daí eu ganhei um serra, pra querer um boneco raro, um boneco maneiro, não serra, ah, pelo amor de Deus, será que o mente troca? Como é que é trefe, pelo amor de Deus cara, e eu falei com o pessoal do servidor e quase todo mundo ganhou um serra, tem pessoal que não tá nem aceitando fazer troca mais, pera aí, vamos lá na cidade ver como que funciona esse treco aqui do mente, porque assim, eu tô falando, até a cidade mudou, fiquei um dia fora, mas porque assim, continuando, se for uma coisa que tiver várias skins, eu posso colecionar mesmo, né Zeca, e dá pra ter uns da hora, tem eu, tem eu, tem eu, oi eu, oi eu, nossa imagina tem eu vampiro que da hora, oi LG, opa, tarde, tarde, me presta do esse ar? Ah, tem não, ah, fazer o que? Como é que você tá fazendo aqui na minha loja? Uai, eu vim gastar dinheiro, não é pra isso que você faz uma loja, Zeca? Ah, fiquei feliz, você já viu como, não, vai embora então, pelo amor de Deus, eu vou embora, mano, todo mundo tá falando, todo mundo falou pra mim que tá tirando serra, sei lá o que, que o colecionável do Serra não vale nada, eu não quero não, ó, olha e aprende como faz pra ter sorte, mas eu tinha mandado um mente, alguém trocou na sua casa, ah, mas eu ganhei um Serra, o que que eu ganhei aqui, vem ver a mente, alguém é uma Dina, uma Dina, boa, tá, os dois servem só, mas você chegou girando, você nem sabe da promoção, LG, se você tirar um mente dourado aqui, ó, pera aí, eu comprei aqui, só vem um, ou vem mais? É, é uma boa vez, então, Carmei que eu vou comprar mais, ele nem sabe da promoção, mas Carmei Isa, eu tô comprando, pelo amor de Deus, o que que é isso aqui? Ei, tô tirando em você? Você tirou eu com a roupa, a roupa nova. Que promoção? É, então a promoção é a seguinte ó, se você encontrar o mente dourado, você ganha todos da coleção Pandora. Me dá um mente dourado? Não tenho pra dar, você tem que achar aqui dentro. Ó, e aquele Serra lá, tem que ficar com ele, dá pau trocada pra pedir remorso, como que é? Ah, então, eu tinha colocado um mente lá pra deixar de presente, mas alguém trocou. Eu troco pra você. Tem algum específico que você quer? Quer olhar e escolher um? Ah, vamos dar um zóio, porque eu olhei por aí, eu conversei com o The Night, conversei com o fã, conversei com o pessoal, e todo mundo tem serra. Os caras não estão nem usando serra, nem pra, entendeu? Nem pra peço de porta, mais. Ah, dá pra entender que colecionável é assim mesmo, é questão de sorte, ainda mais que o prefeito tirou minhas máquinas, né? Eu quero esse aqui, ó, mente de ouro. Desculpa, esse não pode. Ah, deixa eu ver aqui. Tem o Vampir, tem esse aqui que eu já tenho. O que não é o 1 do Minecraft Zero? Eu acho que esse é o 2, é o Minecraft Zero 2, entendeu? Ah, entendi. Olha que eu dou nepe. Ah, você não quer esse roxinho aqui, ó, discarça? Eu não, esse aqui é uma editora, ele atrasa meus vídeos, eu não quero não. Para de atrasar os vídeos, Floki. Pelo amor de Deus, cara. Não. Eu quero esse aqui, Zé. Aí, valeu, tamo junto, viu? Só isso, LG? Ah, que não é um mente de ouro. Vai, vai, mas eu não vou te dar a coleção, só vou te dar um mente de ouro. Ah, então eu não quero, não. Não quer não? Ah, então tá bom. É que eu queria até todos, mas depois eu vou ter que gastar mais dinheiro. Tranquilo, então. Tamo junto, viu? Tamo junto. Então, como vocês viram, o mente criou alguns bonecos colecionáveis aqui no servidor. O problema é que para conseguir eles, tem que ter dinheiro. Mas eu já tenho esses três aqui. Se vocês quiserem que eu vá atrás de todos, vocês podem pedir para mim. Ô, mente. Oi. Se eu quiser um que não existe, você faz encomenda? Ah, dá para fazer. Vamos falar sobre isso. Que tal a gente marcar um piquenique lá na Pandora para falar sobre isso depois? Tá bom, escolham um que vocês querem nos comentários. Vamos ver se o mente topa, né? Mas vocês podem escolher o Luiz, o Coelho Dourado, o Duque ou, sei lá, o LG de Dark Link, hein? E por aí vai. Dá para pedir eu com a roupa de vampiro, de vestido. Nossa, eu vou pedir aquele lá também. Agora eu vou ter que esparar eles aqui pela casa para virar uma decoração, né? Até porque não tem muito espaço, minha casa é apertada, mequetrefe. Tem que fazer a casa nova. Será que aqui na casa dos meus aldeões não tem espaço? Ó, o mente vai ficar aqui, a Dina aqui. Depois eu arrumo um lugar melhor para todos. E hoje, mequetrefe, eu tenho uma big, grande, enorme, giant... Não, acho que falei errado. Novidade. Eu fiz um guarda-chuva amarelo de netherite. Porque hoje nós temos carne fresca no servidor. Temos uma pessoa nova aqui na nossa série. E eu vou apresentar para vocês ela e vamos fazer um tour pelo servidor. Tá animado? Tá animado? Deixa o gostei, se inscreva no canal e se quiserem mais pessoas, faz esse vídeo que tem 50 mil gosteis que eu trago mais gente para a série. Opa, bom? Opa, fala amigão, então eu tô que moro aqui? É, você é o bairro? Eu mesmo. Baiô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você é o bairro? Isso mesmo, meu querido senhor emo. Ô Zé, não, pera aí, vamos refazer. Não gostei, não gostei. Você é o bairro, eu sou o LGDJ, ninguém é emo, ninguém é bairro, tudo certo, né? Tá, tá, tudo certo. Mano, então, eu tava vendo aqui, você tem uma casa bem trevosa, né? Ah, é porque eu sou um vampiro. Ixi. Ah, não faz, quando é que você é meu parça, né? Ó, então eu quero dizer que você vai morar aqui em Pandora, não é? Sim, sim, exatamente. Bom, eu vou te apresentar tudo, vou te ajudar a arrumar o local para você morar e vou te mostrar a coisa mais importante que a gente tem, que é a caixa de Pandora. Correto. E a primeira coisa que você precisa ver é o meu morcego, o Alucard. Ah, eu cheguei a dar uma olhadinha nele aqui, ó, eu achei ele bem simpático. Sim. Grande, bem grande também. É, olha no olho dele. Isso me parece muito suspeito, mano. Olha no olho dele, confia em mim. Tô olhando o olho dele, ei, 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 ei. Deixa eu te transformar em vampiro. Por que, cara? É porque a caixa mandou. Vou te explicar. Primeiro, vem aqui. Olha, essa daqui é a caixa de Pandora e a única regra sobre ela é o seguinte. Diga. Ela mandou, você faz. Você não pode não fazer o que ela mandar. Certo, certo, certo. Dúvidas? Quando que ela vai mandar eu fazer alguma coisa? Boa pergunta. Oi, caixa. É meio aleatório, tem pessoa que só tá andando, ela fala, ou tem pessoa que é que nem eu, azarado. Eu tive que fazer um acampamento aqui, eu fiquei umas duas horas parado. Daí ela falou. Que horror. Ah, então é por isso que você precisa me transformar em vampiro. É, eu meio que sou obrigado. E a última pessoa que não fez o que a caixa mandou, a pessoa tinha 20 corações e ficou com 5. Então eu, entendeu? Nossa, tá bom. Rapidinho aqui, dá licença. Morde fofo aí, pelo menos. Ai, ok, ok. Você vai precisar. Nossa, por 20 minutos até virar. Ai, que bonitinho. Ah, mas você já ganhou um guarda-chuva de netherite de grátis. Isso é caro. É de netherite? É, é. Caraca, moleque, tá. Agora que você já conhece a caixa de Pandora, vamos começar pelo básico. Você quer começar pela cidade ou pelo bairro? Acho que pela cidade. Só me dá um alimento aí, mano, pelo amor de Deus. É o que eu tenho. Como eu sou vampiro, eu não ando com comida normal, então... Ô, obrigado, mano. Tá ótimo, tá ótimo. Vai ter que servir até você virar humano, tá bom? Ô, mas a gente perguntar, como que eu viro humano de volta? Na minha loja. Mas você vai ter que ter dinheiro. Que cretino! Eu tenho culpa. Olha esse cara. Por sinal, esse guarda-chuva vai ser bem importante, porque quando você virar vampiro, o sol vai te machucar, tá bom? Ah, que maravilha. Eu tenho algum buff sendo vampiro? Sim, você vai ganhar mais vida, mais armadura, você é mais forte e teu olho brilha. Ó o meu. Pô, bem bonitinho, mas eu não tô afim de ser vampiro não. Então em breve vou lá na tua loja, eu compro o negócio, né? Já o que é o que dei pra hoje. Não, sem problema. Eu vou ganhar dinheiro, eu tô feliz. Bom, vamos começar. Lá pela prefeitura, a gente vai dando a volta em tudo, pode ser? Perfeito, vamos. Essa daqui é a praça principal da cidade, porque logo atrás dela tem o gabinete do prefeito. Eita, e o prefeito é o... Meu Deus. É o Apu. É o Apu? Pode crer. Então, ele é meio velhinho, daí ele já tem bastante experiência em cuidar da cidade. Aí o que acontece? É aqui que a gente vem pra poder falar com ele e outras coisas, eu só venho na casa dele. O que você vai ter que falar com ele é pra ele colocar dinheiro pra você lá no banco. Mas isso é uma coisa pra daqui a pouco. Perfeito. Por enquanto, esse aqui é a prefeitura. Tem o trabalhador do mês aqui, ó. E o vagaburo do mês aqui também. Ah, é a pessoa que mais postou vídeo e a pessoa que menos postou. E ó, que legal eu aqui. Oxi, o que tem você mini aqui? Vamos começar por essa loja, então. Vem pra cá. Pode ser, pode ser. Ó, esse aqui é o Zeca, ele vem de chapéu. Aqui é a loja de skate do Tuguin. Maneiro, maneiro. Eu trabalho aqui, então eu posso pegar um skate emprestado só pra você ver. Pera aí. Entrei, entrei. Ah, vamos pegar... Esse branco aqui é bonito. Esse branco aqui é bonitinho mesmo, foi ele que eu olhei. Ó, anda aí nele. Mas é só andar na rua ali. Emprestado, 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 emprestado. Calma aí, calma aí, calma aí. Senão ele vai me demitir. Tá. Puxi. Calma. Ah, não sei fazer manobra. Não, fica parado e segura o botão de pular. Calma, calma. Ei, ei, calma. Calma, parado. Ah, vai, segura o botão de pular. Nossa, toma, parceiro, tome. Tom de novo. Esqueça tudo. Ah, você tá bom, é que você tem que ir treinando, cara. Com o tempo você vai ficar bom, até você vai dar a velocidade com ele. É bem legal, de verdade. Eu amo. Gostei, gostei. Bom, essa é a loja de skate do Tugin. Aham. E logo aqui a gente tem a nova loja do Mente, que eu tava até vendo um pouquinho antes, que ele vende colecionáveis. Como você pode ver, tem a skin de todo mundo da série. Ah, que maneiro. Aproveitando aqui, você já pode ver todos os participantes ou moradores da cidade. Pode crer. E funciona assim, você entra nessa máquina, paga dois reais e você ganha um aleatório. Mas você não tem dinheiro ainda, né? Ih, tá faltando eu aqui também. Então, agora vai ter que aparecer você, né? Você quer dois reais pra testar a máquina? Vai, lança aí. Tem um caixa eletrônica aqui pra trocar dinheiro? Pera aí, fica aí, fica aí. Vou tocar dinheiro. Não, vou ficar. Ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou colocar o dinheirinho aqui, vou comprar. E ó, que legal. Fica olhando bem aqui, ó. O que vim você deve dois reais. Não, é assim, ó. Esse aqui desse. Ó, olha aqui, ó. Vamos ver o que você ganhou. Ih, tu ganhou um floque. Eu ganhei um floque, mano. Estourei. Agora é teu. Ó, obrigado, mano. Eu vou adorar ter um floquinho na minha casa. Boa. Ó, não vai nem precisar pagar. Vai, fica de presente. Bom, dá pra você colecionar vários. Bem legal, né? Maneiro, gostei mesmo da ideia. Pra cá tem o correio. O correio é muito legal. Ele funciona? Muito. Eu vou te mostrar. Tá vendo esse Enderman aqui? Quando você paga, ele envia a encomenda pra casa de alguém. Ah, maneiro. Esse aqui é o Enderson. Oi, Enderson. É. Gostei do Enderson. Ó, deixa eu fazer o seguinte. É. Quanto custa uma encomenda? Tá caro? Ah, não, tá baratinho. Vamos entregar alguma coisa na casa de alguém. Eu vou comprar aqui pra entregar na casa de alguém. Entrega o floquinho. Tá bom. Deixa eu ver. Eu acho que eu preciso de uma caixa, um stamp, esse aqui, esse aqui. Acho que tem tudo. Dropa aí o floquinho. Aqui, ó. Dropa aí. Primeiro a gente pega a caixa e coloca aqui. Certo. Vou colocar o floquinho aqui dentro. Ó, a gente vai ter que escolher alguma casa. Então a gente vai ter que pegar alguma das coordenadas daqui. Você vai ter que falar pra mim, tá bom? Aham. Mano, eu mandaria pro Alexei. Tá bom. Fala as coordenadas lá pra mim. A coordenada é... Calma aí. Ela é menos 123. 123. Ah. 84. 84. 232. 232. Confirmar. Agora a gente tem que, ó, olha aqui, ó. Não, agora fica aqui, ó. Agora a gente... Tô vendo, tô vendo. Aham. E manda enviar. E agora ele vai levar. Ele literalmente... Ele trabalha mesmo. E pronto. É um Ender, mandando ele teleportou. Que da hora, velho. E agora tá na casa dele. Que maneiro. Gostei, gostei demais. Funciona mesmo. E caso você queira uma encomenda mais simples, você só usa essa caixa de correio. Desce, coloca o item e seleciona a caixa de correio que você quiser. Ah, tem a casa de todo mundo, verdade. É, em breve vai ter que ter a sua, né? Mas depois a gente escolhe o terreninho pra tu morar. Tá, fechou. Seguindo por essa parte da cidade, a gente tem esse estabelecimento do Delete. Eu acho que um dos prédios ele aluga e o outro... Ele vende alguma coisa? Ah, ele vende uma varinha mágica que troca blocos. Maneiro, maneiro, gostei. Bom, 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 bem legal. Ah, tá bonitinho, tem uma raposinha. É, a cidade é bem bonita, você vai perceber isso. É bem aconchegante. Aqui tem a loja do Phantom, que era a loja mais feia da cidade. Mas eu e o Apu reformamos. De 0 a 10, como feia ela tava? 11. Nossa, então eu devia estar horrível. Daí a gente reformou. Essa aqui é uma loja que vende portais, basicamente. Entra no portais. Ah, tá bonitinho. O que acontece sem entrar aqui, mano? Você é teleportado. Dá pra ir, né? É só pra mostrar o funcionário do portal. Mas é uma loja de portais. Bem legal, né? Gostei, gostei bastante. Xiburi, xei. E esse coiso aqui? A gente já vai pra lá. Lá é perto do bairro. Vamos seguindo pela cidade por enquanto. Tá, beleza. Aqui tem um local que, enquanto você não for vampiro, pode ser útil pra você. Que é o House Taurante. É o instante do House. Então, vamos entrar aqui no restaurante. É bem bonito e tem muitas comidas. Nossa, é bonitinho mesmo? É. Ó, ele vende... O que ele vende aqui? Ele vende x-satão. É pão com rato? Basicamente. Eita, eu não vou querer comer isso aí não, hein? É, vamos ficar comendo aqueles pão normal que você tem. E daqui a pouquinho eu te dou comida de vampiro, pode ser? É, né? Porque eu vou ter que pagar depois pra parar de ser um vampiro. Ah, mas isso é com o tempo, né? Aqui foi a primeira loja da cidade. É uma loja que você compra uma sacolinha que acelera o tempo. Certo. Não tem muito segredo, né? Se acelera o tempo, é isso? Aham, não perca seu tempo. É, é cheio de trocadilho as coisas. Tem aqui uma loja com outro trocadilho. Chega de andar quebrado. Use remendo. Nossa senhora. O que será que essa loja vende? O que será? Eu aposto que sharpness. Acertou. Nossa, sabe muito. Sabe muito. Ó, aqui tem uma loja que é dos dinos. Caso você se arrependa do que você criou, você pode simplesmente pagar. Vir aqui no segundo andar e descraftar o item. Tá bem ali, ó. Mas tem que pagar. É basicamente, imagina que você fez uma picareta de diamante e não gostou dela. Você coloca ela ali e você pega de volta os gravetos e diamantes. Tá, tá. Dá pra usar. O Menti tem uma loja de XP que você pode comprar 50 níveis. Meu Deus. Eu gostei que a outra era MentiPot. Essa é Experimente. Eu não tinha visto isso. Gostou? Gostou? Gente, gostei. Aí é simples. Você paga 10 reais, que é uma moeda de ferro. Aham. Você espera encher aqui o galão. Quando encher, você ativa a torneirinha e pega. Gostei, mano, gostei. Bom, seguindo por aqui, é uma coisa que é opcional. Você pode fazer a sua própria, você pode usar a da loja dele. Aham. Que é simplesmente bigorna, lápis lazuli e mesa de encantamentos. É bem barato, então pode ser que valha a pena. Ou você faz a sua própria. Eu fiz a minha própria. Mas quando você tá usando a loja, tem que ficar mais prático de usar aqui. Pô, cara, vende tudo. Todo mundo é muito preparado. Sim, isso é muito legal. É uma cidade muito completa. Gostei. E espero que em breve você também arrume alguma coisa pra vender aqui, viu? Não, pode deixar comigo, pode deixar comigo. Ó, pra cá vai ter a minha loja. Entendi isso. Você vende coisa trevosa, é isso? Basicamente. Moletão preto. Aqui é o meu cemitério de vampiro. Aqui eu vendo comida, que é frasquinho de sangue bem barato. Eu vendo guarda-chuvas, mas eu te dei um melhor do que eu vendo de graça, de presente. Que isso, obrigado. E caso você queira voltar a ser humano, você compra uma água benta, que na real pra voltar a ser humano você não precisa. Mas é só pra eu receber alguma coisa. Você compra água benta e depois você clica no altar. Fácil, né? Mas se você clicar no altar sem pagar, eu vou atrás de você. Vou te transformar até você pagar. Pode crer, pode crer, pode crer. Não, beleza. Essa loja vai ser bem útil pra você. Porque é o seguinte, a proposta dessa loja é simplesmente você entra, paga e os seus minérios são multiplicados por seis vezes. Meu Deus, então se colocar um pé que vira seis? Exatamente, entrei. Tem alguns minérios que são proibidos, que tá escrito aqui. Daí eles você não faz porque não vai funcionar. Mas o que funciona, você simplesmente paga aqui na loja, que é meio cara, cinquentão, tá? Então enche um baú de minério. Fechou. Tem um baú aqui dentro, você enche um baú inteiro de minério e depois você só pega aqui no sistema, só que demora um pouquinho, tipo, mais ou menos uns trinta minutos. Tá, mas funciona, tá bom. É vezes seis, né? Nossa, não, bom demais. Eu posso ficar rico em rapidinho. Bom, vamos lá no banco pra você ver onde vai receber seu dinheiro. A parte boa é que quando você tiver um skate, você vai poder andar pela cidade com ele. Ia ser boa, né? Eu sei que você tem um pet, você consegue montar nele e voar? Sim, eu tenho um dragão, o Alucard, que é simplesmente um pet que eu domestiquei e eu posso voar com ele. E nesse mundo tem muitos mobs diferentes que você pode domesticar e simplesmente voar, andar, correr, voar. Pra virar pet? Não, você não vai virar pet. Você vai virar pet. Não, não, um mob. Ah, sim, sim, o nosso jovem vira pet. Da hora, vou querer um. Cachorro e treinar, por exemplo, o Mente, ele tem um cachorro gigantesco. Da hora, da hora, eu gostei, gostei, eu gostei. Nossa, bonitinha, né? Aqui, ó, todo douradinho, todo chique. É pra demonstrar aqui. Aqui é o que? A prefeitura? Aqui é o banco, a prefeitura é aquele lugar lá que você viu no começo. Ah, tá, a gente tinha a cara da pô, né? Isso, aqui é o banco. O banco funciona da seguinte forma. Você vem aqui e fala com o Humberto. Oi, Humberto. Aí você, quando você tiver a sua chave do cofre, você vai vir aqui, vai pegar o teu cofre, vai abrir e pegar o dinheiro. Eita, é verdade, eu não tenho cofre. É, e você pode guardar seus itens também aqui, se quiser, que ninguém nunca vai poder mexer. Mas depois que tu falar com o prefeito, você vai ter o seu cofre e vai ter o seu dinheiro. Mas acho que já tem um espaço pra ti aqui. É, estão livres. É, e tem mais um ainda, ó. Tô vendo. Bom, ali no futuro vai ter alguma coisa que eu não sei o que é. Certo. E eu acho que na cidade acabou. Você quer ir pros bairros ver? Ó, seguindo em frente que é a prefeitura, vai ter a ponte. A ponte tem uma regra muito importante. Diga. Não pode andar de skate na ponte. Você tem skate aí? Infelizmente, aqui não, mas eu sempre ando. Bom, aqui na ponte, antes de a gente começar a andar nela, tem uma casa que era do Delete. Você quer ver? Quero, quero. Cadê a poderosa casa do Delete? O Delete, ele literalmente não fez o que a caixa de Pandora mandou. E o que a caixa fez? Deletou a casa dele. Meu Deus, ele virou Shrek. É, basicamente. Bom, ele morou aqui por um tempo, agora ele já tem casa. Tem um banheiro dele, se você quiser ir. Não, não, mano. Vontade, se você quiser chegar aí perto. Eu tô tranquilo, eu tenho até alergia. Não, não, eu tô bem, tô bem. Ele não mora mais debaixo da ponte. Deu tudo certo pra ele. Mudou, girou, mudou, girou. Mudou, girou. Agora aqui nós temos a ponte, que eu acho que não tem segredo. É uma ponte. É uma ponte, de verdade, ó. Funciona aqui, é uma ponte. De vez em quando você vai encontrar umas pessoas aleatórias paradas aqui, que eles ficam parados refletindo, ou esperando alguém pra conversar. Ó, ali tem a casa do Rocky, que é o Pet do Apu. Eita, o que é aquilo? É um bachim. É um bachim. É um bachim. Ah, tá. Sim, sim. Bonito. Bonito, bonito, bonito. E a partir daqui, começa a área residencial, onde você é obrigado a ter uma casa. Esse aqui é o Colosso. Será que ele tem nome? Colosso. Ah, gostei. Tem até um elefante aqui. Maneiro, maneiro. É, esse é ele. E aqui que todo mundo mora, nessa parte aqui? É, a partir daqui. A gente vai passar na casa de todo mundo, você vai poder ver. Pode querer. Vamos ver se você adivinha de quem são as casas. Tá, tá. Eu vou me esforçar ao máximo. Aquele ali é o Okamaru. Aham, então eu posso supor que esse negócio, esse complexo japonês aqui é doente. Com certeza. Beleza, aqui é onde o mente mora. Nossa, a casa dele é enorme. Tem, tem atos, olha. É, tem umas partes que nem sempre é que serve. Você quer entrar na casa dele, velho? Ah, vamos. Será que ele tá em casa? Acho que não. Ó, essa aqui é a casa do mente. Aham. Tem um andar aqui em cima, que ele tem umas decorações do quarto dele. Fechou, ó, bonitinho, ó. Ó, tem o caixão de quando ele era vampiro. Mas agora ele é caçador de vampiro, ele virou inimigo. Bota fé? Ih, o cara virou casaco, agora tem inimigo mesmo. Paia, né? Mas tá tudo bem. Aqui tem o sistema de baús dele, quando você quiser roubar alguma coisa, que embaixo do Ender Chest. Quer dizer, pegar emprestado, pegar emprestado. Aqui, ó, tem uma subida aqui pra mesa de encantamento dele e algumas coisas. E aqui tem o centro de treinamento dele. Quer dizer, eu acho que é isso. Centro de treinamento. Ele tem aldeões, que eu dei pra ele. Fechou. Olha os olhos. E é por isso que eu acho que é o centro de treinamento. Porque tem tudo que não sei o que é. Nossa senhora, o que é isso? O cara tem o maquinário inteiro aqui embaixo. É, insano, né? É, insano. Tá até funcionando ali, ó. Eu não vou ficar ali, não. É perigoso. Eita. A próxima coisa que tem do lado da casa do Mente, tem aqui a delegacia. Ela foi feita, acho que ontem. Então, eu também não sei como que é por dentro. Eu só sei que o Foca, que é o policial. Tá. De dentro, bem simples, né? Ainda acho que não tá pronto. É, eu acho que ou faltou verba, ou ele não quer decorar. É, eu acho que ele tá marcando aqui. Cozinha. É, eu acho que ele vai fazer ainda. Acho que ele tá pronto, ele tá pronto não. É, não vamos nem lá em cima, que deve ser vergonhoso. Beleza, beleza. Vamos ali poupar o nosso mano. E tem um estacionamento, ó, pelo menos. Eu acho que o cachorro dele não tá bem não, mano. O cachorro dele voa. É, o cachorro dele voa. Ó, aqui é um leilão. Você pode fazer anúncios, leilões, o que você quiser aqui. Eu não sei se tem que pagar, mas direto rola evento aqui. É bem legal. Recomendo muito participar quando tiver. Qualquer coisa que ele quiser fazer ali um leilão, eu posso? Sim, você pode fazer leilão, anúncio, vendas, o que você quiser, que é bem legal mesmo. Tá, perfeito. Seguindo por essa rua aqui, que por sinal, todas as ruas têm nomes, tá? E essa rua aqui é a Rua Leilão, porque tem um leilão aqui. A Rua Centro, Rua Leilão, gostei. Eu que dei nome para as suas. Nossa, eu achei você bem criativo. Tem umas suas que são mais criativas. Aqui é a casa do Apu, o prefeito. Ah... Ó, ele tem uma encomenda aqui, ó. Será que é crime entrar na casa dele? Não, acho que não. Aqui é a casa dele, ó. Tem quadro, ó, eu e ele no leilão. Ah, que bonitinho. O que mais que tem aqui? Deixa eu ver. Lá em cima vai ter o Rock, pra você poder ver. Vamos ver. Ah, não, acho que o Rock tá na casa do Rock, né? Faz sentido, né? Então acabou a casa do Apu, é esse que tem na casa do Apu. Ah, não, o Apu, ele tem um porão macabro, vem cá. Oxi. Aí, beleza, o prefeito da nossa cidade é envolvido com essas coisas aí. Basicamente. Eita, é isso mesmo. Nossa, olha onde que eu tô me metendo. Eita. Esse aqui é o furão do cara. Tu não brincou quando era um negócio mal. Tem até um fogo roxo. É, então. Não entra muito aqui, não. Não acho que é seguro. Melhor, né? Melhor, filho de que eu não vi nada. É, bom, seguindo pros locais um pouco mais normais da cidade. É. Aqui a gente tem a nova casa do Delete. Como eu falei, ele morava embaixo da ponte, né? Agora ele se mudou pra cá. Na real, não tem a casa dele. Caraca, mudou um giro, hein? Que isso, esqueça tudo. Vamos ver como que é a casa dele aqui. Ah, tá aqui, parece... Meu Deus do céu. Mano, ele parece aquelas pessoas que ficou rica. E daí quer fazer aquela casa que parece um consultório, sabe? Aí quer mostrar que é muito rica. É, nossa. Ele fez uma casa balada. Meu Deus do céu. Dança aí, dança aí. Toma, toma então. Toma esse passinho. Nossa. Nossa. Vem cá, vem cá. Cadê o passinho? Deixa eu mostrar o meu passinho. Calma aí, então. Ai, ai, minha coluna. Ai, não, mano. Ó, a casa dele tem uma cozinha. Aham. Rinda, maneira, né? Justo. Agora ele tá rico, né? Agora ele tá rico, né? Tem até luz de balada. O quarto dele, acho que... Eu acho que a verba acabou aqui, pô. Então, eu acho que ele gastou muito nas lâmpadas da sala ali e faltou dinheiro pra cá. Ai, meu Deus, acabou aqui, tá? É, tá bom. Ele tem mais andar, será? Vamos ver. Eu acho que pra cá, não. Não, acabou aqui a casa dele. Nossa, a casa dele tem um moinho, pô. Aqui é a plantação dele e aqui é o moinho dele, que ele não sei se ele ainda usa. Moinho do Delete, não roubar. É. E aqui tu pode roubar pão se tu quiser. Perfeito. A plaquinha aqui eu não vi nada, não. Ah, eu não sei se pode roubar de verdade, porque eu não como pó, né? Então, não sei. Mano, eu acho que eu acabei de me tornar um vampiro. Bom, agora que você é vampiro, toma aí pra você se alimentar. Vai, como se fosse na minha loja bem escondida, tá bom? Isso aqui é o quê? Isso aqui, meu Deus do céu. É figado. Nossa, e ó, ó meu olhinho, todo vermelho. Na hora, meu, vai falar que não. Ah, lembra que quando um vampiro te transforma, você é meu subordinado agora, tá? Qual é, cara? Não quero insistir, não. Uai, paga pra parar de ser depois. Ô, vou pagar, vou pagar mesmo. Ó, essa aqui é a rua Cruzamento. É, porque tem um cruzamento aqui. Nossa, você foi muito criativo. Aqui é a casa do meu maior inimigo, que é meu amigão. É o Alexei. Por que ele é seu maior inimigo? Porque ele é lobisomem, eu sou vampiro. Ah, entendi. Faz muito sentido, na verdade. Pelo amor de Deus, antes de alguma coisa... O que é esse cara aqui, velho? Ele tá sendo procurado, toda a casa que eu vou... Ah, então, também não sei por que não, pra ser sincero. Mas ele tá sendo procurado, é o Victor. Justo. Ele é bem procurado mesmo. Mas, enfim, aqui é a casa do Alexei, e eu tenho que transformar ele em vampiro, mas não dá porque ele é lobisomem, daí eu tô com medo da caixa me atacar. Eu tô tentando ficar mais forte pra transformar ele, né? Que é o que tem pra fazer, né? Nossa, verdade, velho. E se vocês dois agora saíssem no soco, quem ganha? Boa pergunta, não sei. Eu soube que ele é lobisomem nível 6, e eu também sou nível 6 de vampiro, então... Acho que seria um empate. É, ó, mas ó, ele e eu, ele e eu, eu e ele. Tô vendo, vocês parecem bem inimigos aqui mesmo. Dá pra ver que a gente é bem inimigo amigo, né? Bem inimigo mesmo, tô vendo. Não, é que nós é inimigo por causa disso, mas a gente é amigo. Ah, entendi. Aqui é a casa dele, ó. Ele tem as coisinhas dele, os modos que ele mexe. Aham. Melhor você não entrar. Ixi, tá, eu não quero virar farm, não. E aqui tem os lobos dele. Aquele lobisomem, né? Isso, tem claramente o líder aqui da galera. Tem claramente um pequenininho, né? Mas ele tem uma cara de fofo. Ele é, ele é. Eu gosto deles, eu só não posso gostar do Alexei. Mas deles eu gosto, eles são os parques. Entendi, entendi. Bom, a casa do Alexei é basicamente isso. Ou tem mais um andar. Ah, tem mais um andar, hein? Será que é o quarto? Eu acho que é o quarto. É o quarto mesmo. Aqui é o quarto dele. Dá pra ver que ele já matou vários caçadores aqui, ó, pelos troféus. Eita. Peraí, então na teoria o mente é inimigo de vocês dois, não? Porque ele é um caçador? É, basicamente. Eita. E aqui acabou a casa dele. Beleza, pode ir pra. Uxi, que é isso? Você consegue levantar as pessoas, tem esse detalhe também. Ah, maneiro. Ah, e aqui é uma casa. De quem você acha que é essa casa? Quem que acha que é essa casa? Pera, eu sei como você descobriu. Entra na casa. Tá. Ah, a casa é vazia, de quem você acha que é? Considerando o último lugar vazio, eu acho que é do Foca. Exatamente. Essa aqui é a casa do Foca, e a parte que tá decorada foi a Dina que decorou, e a real que você quer mostrar, a casa dele é vazia. Seguindo aqui na rua Centro, porque essa é aquela mesma rua lá que vai pro centro, a gente tem aqui uma betoneira, a Crente Útiles. Eu não sei de quem que é, mas é um local público, no qual você pode esquentar itens, derreter itens, umidificar eles e muito mais. Então aqui eu não pago. Não, se você jogar um pack de areia aqui, vira vidro. Entendi, entendi. É só colocar aqui em cima, eu acho. Eu não sei como que usa não. Ah, tá escrito, ó, umidificar, derreter e cozinhar. É, eu só não sei como que usa, mas funciona assim. Beleza. Aqui é a rua da XP Ruim. É uma farm de XP pública, mas é muito ruim, então nem vai. Aquela lá, a farm da XP lá longe? É, nem vou mostrar, é ruim. Tá, tá. Aqui é a casa do House. Ah, eu devia ter falado de quem que era pra você adivinhar, né? Esqueci, mas na próxima... Ih, já foi, já foi, já foi. A casa do House é uma casa normal, com várias máquinas, e eu acho que com o segundo andar. Eu acho que eu tô ouvindo algum morador aqui dentro, mano. Eu tô ouvindo... Eu não sei se tem alguma coisa atrás, vamos ver. Vai ver onde o... Tá preso. Ih, tá aqui mesmo, ó. Dá pra abrir a mochila. Que isso? Transformou a mochila. Que isso? Olha aí, olha a parte da V. Ih! Se alimenta, cara. Ai, suguei sangue de li... Toma, aí, ó. É pra tudo se alimentar. Bom, vamos ir aqui pra ir pras próximas casas, que tem mais algumas ainda. Beleza. Aqui é a Rua do Turismo. De quem você acha que é essa casa? Nossa, eu não sei de quem, mas o vidro tá todo arregaçado. E aí? Eu não sei, eu não sei o que que falta. Tem comendo aqui, ó. Mano, o... Roubei, é do Phantom. É do Phantom. Ó, a Rua Turismo é porque... O turista, ele aparece de vez em nunca, né? Como você viu na placa lá na cidade. Entendi. Prontamente, ele nunca trabalha aqui, nunca tá um. Vamos entrar aqui na casa do Phantom pra ver o que tem aqui, ó. Nossa, o que que tem aqui no meio? As coisas... Mágicas, eu acho. Aham. E é isso. E aqui parece um salão de cabeleireiro, né? Tem as cadeiras aqui. Parece mesmo. Parece mesmo. Aqui é o segundo andar da casa dele. Meu Deus, ele tem uma coleção completa. Nossa, aqui é todos os bichinhos? Eu acho que é todos. Se não faz, é todos. E não é completo, não. Não tem eu. Verdade. Não tem eu, não tá completo. Eu tenho vampiro também. Aí, ó, não tá completo, não. Aí, ó. Mas você nem existe ainda na coleção. Tem que falar com mente. Mas você existe, não tá completo, não. Verdade. Aqui é o quarto dele. Ele tem um rack. Numa cadeira. E eu acho que é isso a casa dele. E ali temos outra casa também. Vamos lá. Ah, aqui tem o portal do Nether Público também, tá? Beleza. Bem bonito. Bem bonitinho mesmo. Como sempre, toda a estrutura com o negócio procurado. É, pois é. E de quem você acha que é essa casa? Nossa, eu não tenho ideia. Vermelho e branco, sou eu. É tua, pode pegar. Construir pra mim, mano. Muito obrigado. Não, essa aqui é a casa do Vitor. Eu não sei o que tem dentro da casa dele, não. Vamos ver. Ah, ele decorou aqui, ó. Nossa, o quarto. Deixa eu ver aqui. Tô vendo, diabontinho. Ele ali, ele de novo. É, dá pra ver que ele gosta bastante do rosto dele, né? Tô vendo. Tem um... É que é o Robson. Ah, tem um... Nossa, velho! Eu juro que eu não tinha visto. Essa aqui é aquela marca de cachorro lá. Lobo Guaraná, não é? Ele mesmo. É esse aí? Vou pagar dois ó, ele mesmo. De quem que é essa casa aqui? Casa do Tuguim. Não, não, parou. Bom, essa aqui é a casa do Tuguim. Ele já tem um Tuguim. E o Tuguim, ele faz leilão de coisa ilegal. Então, a gente vem aqui no porão dele, ultra secreto. Ultra secreto, não dá pra ver. Ele faz armas, é? Ele faz armas. Eu comprei uma, depois eu te mostro. É ilegal, tá bom? Então, não pode. Ah, então o prefeito Apu não sabe de nada. Ah, mais ou menos. Aqui é o segundo andar da casa dele. Ah, meu Deus. Eu tô indo aí. É o segundo andar da casa dele. E tem muita vaca na casa dele. Eu tô ouvindo, não paro de ouvir, na verdade. E aqui é a rua miserável. Porque normalmente o Tuguim, ele tá meio sem verba. E essa outra pessoa aqui também. E quem você acha que essa outra pessoa aqui também? Nossa, aqui eu não tenho a menor ideia. Meu Deus. É o Foca? Ah, não. Foca tava grande. Foca já foi. Essa pessoa acha que você não conhece. Ah, não sei. É o Serra. Oi, senhores. O que vocês estão fazendo aí na minha casa? Ô, fala, amigo. Bom, bom. Ô, cara nova aqui, ó. Ah, gostou. Infelizmente, eu sou uma cara nova vampírica. Infelizmente. Infelizmente, mas não queria ser uma pequena nova. Vou te transformar, sim. Para que eu vou te transformar. Vou te transformar de novo. Pelo amor de Deus, tá. Ô, 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 o Serra, aproveitando esse aqui, meu amigo, baiô, tá bom? Baiô, baiô. Baiô. Faz um turno da sua casa pra ele. Tá, tá, tá. Pode entrar, pode entrar. Licença, licença. Tá, cheguei. Aqui tem o primeiro andar, eu decorei como eu consegui. Esse aqui é o meu pet Calvulis. Calvulis. Ele é um beijo aqui pra vocês. Calma aí, Calvulis. Eu acho que ele fica bravo com o vampiro, viu? Ó, subindo aqui, temos o meu quartinho um pouco... Não tem muita coisa, mas... Por que você levantou isso aí? Sei lá, fiquei curioso. Vai que é secreto, né, mano? Só para saber. É, então, eu vou ter essa vibe. Cara, literalmente tem o show aqui, cara. Ô, verdade. Bom, agora você foi bem esperto. Essa é a casa do Serra. Tem mais coisa aqui na sua casa? Mano, tem o meu sistema de baú pra vocês roubar quando quiser aí. Todo mundo rouba todo mundo mesmo. Nossa, esse diamante aqui. Eu nem guardo o diamante aqui. Ô, guarda o cintio, é o diamante ali. Ah, tá, tá, pode pegar. Os meus ficam no baú do Fih. Valeu, até mais. Valeu, tamo junto. Ah, então, conheceu alguém já. E essa aqui é a próxima casa. De quem você acha que é essa casa? Nossa, é um hobbit. É o senhor Desanéis que mora aqui. É o Dino e a Dina. Se liga a casa deles. Eles são parça, eles são parça. Nossa, a deles é mó bonitinha, ó. Bem decorada, né? Aqui, gostei demais. Skatezinho. Tem aqui, ó, o quarto dos cachorros deles. Eles têm alguns cachorros. Nossa, que bonito! Não, brandão. Não, grandão. Grandão. O Polly? O Polly? O Rashi? O Rashi? Dock? Fluffy? Tem aqui, ó. Eu recomendo você adotar um pet depois. É muito legal ter pet. Adorei, adorei, adorei. O casca de bala é o Goat. Por sinal, eles são os donos do Coliseu. Eu não te mostrei lá, mas daqui a pouco a gente vai lá, tá bom? Fechou? A gente vê como funciona também. E aqui é o quarto deles. Ah, que bonitinho. Aparentemente alguém não tem cama, mas bonitinho. Tô clicando aqui pra ver se é passagem secreto. Não tem. Então, não tem cama, por causa que eles são vampiros. Então, eles dormem no caixão. Aí que tá, só tem um caixão. Ah, eu acho... Ah, lembrei. É que o caixão do Dino tá lá no Coliseu, por causa que teve evento. Mas depois a gente... Ah, tá, entendi. Agora, eu acho que só falta uma casa. A minha. Ô, meu Deus. Vou fechar a porta, meu. Pelo amor de Deus. É, boa, boa, boa. Essa daqui é a minha casa. Ela não é muito grande, mas... Ela é do rock. Eu achei muito fofo. Obrigado, obrigado. Tem toda trevosa e tem uma bicicleta rosa aqui. Ah, eu peguei de presente. Ó, aqui fica o meu Alucard, que você já viu. Aham. A mesa de tratamento eu vou tirar depois. Mas aqui ficam os meus situais pra eu subir de nível vampiro. O meu caixão. Você dorme aqui? Às vezes. Entendeu. Bom, e aqui é a minha casa. É pequenininha, mas aconchegante, com a minha cozinha. Você tem um gato. É o Mequetrefe. Oi, Mequetrefe. Ele é vampiro também? Ele é. É mesmo? E aqui, ó, os meus skates. Esse skate aqui, ele é feito com madeira amaldiçoada de vampiros. Nossa, que louco. Olha, vermelhaço mesmo. É, ele é bonito, né? Ele é bom pra andar na terra, nessas coisas. E esse aqui é o meu primeiro skate, que é o meu skate de madeira fofa. E ele é bom pra fazer manobra e andar nas farcas. Manobrei dentro de casa mesmo. Tamo junto, mano. Tamo junto. E ele é bom, né? Gostei, gostei. Bom, aqui em cima não tem muita coisa, mas são os meus itens. Quer dizer, eu não coloco mais meus itens. Terra, pedra, madeira, minério. É, é, só tem os minérios. Mas aqui não é mais meus itens. Tá tudo bem, mano. Não peguei nada. Parei só conquista. Não, não peguei nada. Não, para, chega. E tem mais uma coisa aqui na minha casa, que é o seguinte. Tinha uns aldeões que eles estavam presos numa fortaleza Pilaguer. E eu quis salvar eles. E daí eu te coloquei eles num local seguro. Então, eu fiz uma casinha pra eles. Cadê a casinha? Do jeito que você falou, parece bem simpático. Eles estão num lugar... Sim, é muito fofo, é bem aconchegante. Vem cá, é aqui, é a casa dos meus aldeões. E por favor, não roubar eles, tá bom? Não, não. Acho que eles estão morando num lugar legal, morando... Sim, vem cá, aqui, ó. Ó, mano. Aqui é a casinha dele. Eu tentei fazer bem aconchegante, decorado, fofinho e tal, pra eles se sentirem em casa. Pô, isso aqui tá parecendo um calabouço. Como assim, cara? Não, tá aconchegante. A casa tem uma caminha. A casa deles aqui, ó, bem bonitinha, ó. Tem aqui o meu pet, o couve-flor. Tem três camas pra assim, couve-flor. É por causa que eles estão virando vampiros deles. Eles estão parando de dormir. Ah, ó o couve-flor. Ó, gostei do couve-flor, bonitinho. É, é, é. É isso aqui. Ah, aí é onde fica o meu... Vem cá, pode vir. Aqui é onde fica o meu sistema de baú. Pode encorbar quando precisar, tá bom? Aqui, ó. Obrigado, mano. Beleza. Vai ali no cardinho de lava pra ver o que acontece. Eu aposto 10 reais. 10 mais de... Vai, 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 vai. Eu pego o fogo. Ai, ó, que me dá mesmo, mano. Pelo amor de Deus. Ó, eu ganhei. Não, não, não. Não vou te pagar nada, pelo amor de Deus. Ó, o cara. Enfim, bem aconchegante aqui, né? Mas deixa eu ir. É, eu não gostaria de morar aqui, ó. Tem até um... Por que não? Não, eu adoraria morar ali, mano. Você não tem ideia. Bom, aqui no bairro faltam dois lugares. Na real, falta um lugar, que é a casa do Rock. O problema é como a gente vai chegar lá. Ah, não tem passagem, né? Ainda não tem. E você não voa, então... Não, não vou. Eu tenho para lá no fim? Deixa eu ver. Não. Vamos ver se o Apu tem pra formar. Ah, já sei. Vou fazer uma ponte de terra e depois nós quebra. Beleza. Ó, essa daqui é a casa do pet do Apu. O Rock. Nossa, o bichão tá podendo, a chinchila tá podendo. A chinchila tá poderosa. Olha. Daí, aqui é a entrada. Ô, louco. É secreto mesmo. É. Dá pra você fazer vários blocos assim, que é muito legal. Ô, gostei. Nossa, a casa do pet é melhor do que a casa do Apu. Ô, o pet sabe fazer torrada, sabe mexer no micro-ondas, bicho inteligente. Pois é, mano. Que bonitinho. O Apu não sabe por que ele é bem, né? A tecnologia pra ele é complicada, né? Que isso. Mas, ó, esse aqui é o Rock. Ah, que bonitinho. Ih, tem. Essa aqui é a Roca. Juizinho. Eu nunca vi um casal de chinchila. Ó, eles têm quarto também, ó, bonitinho. Caraca, moleque. Ó, um pra cada. Um pra cada, bem da hora, né? Bonitinho mesmo. E essa é a casa deles. Gostei, gostei. Achei maneiro. Bom, agora que você já deu uma boa olhada no bairro, tem realmente algum local que você gostaria de fazer sua casa? Tô bem pensativo ainda, mano. Tô vendo os lugares que tem espacinho, sabe? Lembra que a gente sempre pode puxar uma rua também. Lá vão ter, meu amigo. Só vai. Eu gosto daqui, ó. Tá vendo? Tem um espacinho aqui no meio, ó. Aqui é tranquilo, ó. Eu posso tirar toda essa mesa de encantamento, a gente tira esse portal do Serra, tira essas áreas, a gente puxa mais uma rua aqui pra você e tu faz tua casa à vontade, cara. Gostei da opção, gostei da opção. Se você quiser, eu posso até tirar essa área aqui minha pra você ter mais espaço e eu faço em outro lugar também. Ah, acho que é demais. Acho que só tirar isso aqui tá bom. Você que sabe, meu amigo. Então, ó, depois nós vemos certinho pra você fazer sua casa, bonitinho. Fechou. E agora eu só tenho mais um local. Bom, o último local que eu tenho pra te mostrar é atrás da caixa de Pandora, que é o Coliseu. Lá, é legal. Nossa, é aquela escadaria enorme ali? Sim. Bom, logo aqui atrás da caixa de Pandora, a gente tem a entrada pro Coliseu ou Pantheon, como eles chamam. Nossa, é grande, né? É grande mesmo, é bem grande. Que maneiro. Então, normalmente, aqui tem alguns eventos, como por exemplo, o último que teve foi assim. O Dino e a Dina, que são os donos, eles trazem bosses. Eles pegaram todos os bosses da Toalete Forte. Aí, quem quiser se voluntariar, você vem aqui, batalha com o boss e as pessoas podem apostar se você vai ganhar ou perder. É mesmo? Simplesmente assim. Oh, gostei disso aqui, hein? É, o último, o primeiro evento foi da Toalete, foi meio fácil, mas diz eles que os próximos vão ser bem complicados. Interessante, muito interessante. E a batalha rola literalmente aqui. Que maneiro. E todo mundo do servidor vem ver, a gente fica na arquibancada assistindo. Nossa, achei da hora, hein? É, tu vai ter que estar forte pra vir aqui, tá? Não, pode deixar. Próxima vez que eu pisar aqui, vai estar como? No pique. Ah, e tem uma regra, infelizmente as armas são proibidas aqui. Tem que lutar no soco? Não, arma de tiro. Espada, essas coisas podem, mas é que a arma de tiro é muito roubada. Entendi, entendi, entendi. Acho que o Tuguin derrotou um bicho mais forte com ela, daí o cara colocou de regra. Justo. Bom, e essa é toda a cidade de Pandora. O que você achou? Achei muito bonito, velho. Feliz que eu vou morar numa cidade mais agradável, com algum prefeito maluco, uns vampiros, uns lobisomem, mas de resto, tudo maneiro. Não, mas dá tudo certo, você vai gostar. Agora você tem duas missões. A primeira é, ache o local pra fazer sua casa e faça sua casa. E a segunda é, fala com o prefeito pra você conseguir a chave no seu cofre, o seu dinheiro, pra depois, quando você estiver pronto, fazer a sua loja. Tá, beleza, beleza. E eu posso te pedir uma missão também? Ah, qual? Oh, me transforma de vampiro, mas pelo amor de Deus. Mas você tem que pagar. Oh, de graça, mano, olha aqui, eu, seu amigão. Eu posso fazer fiado, você paga depois. Tá bom, tá bom, pode ser fiado. Bom, e a outra coisa é sobre a caixa de Pandora. Como eu falei, eu vou repetir mais uma vez, se ela falar, tu faz, não vá contra ela. Bom, clica no caixão aqui pra marcar o spawn. Marquei. Clica no altar. Cliquei. E aceita o pior. Ai. Ai. Ah, agora você já é humano, pega teus itens e eu não vou te transformar de novo. Não, provavelmente eu vá. Que isso, por quê? Ah, porque é legal, o pessoal fica bravo, eu acho legal. Ah, entendi, viu? Você quer o guarda-filo de volta, já que não precisa usar? Não, fica de presente. Às vezes o pessoal tá andando pela cidade usando, é bonitinho, daí, sei lá, virou acessório de moda. Ah, fechou. E a outra coisa é, eu não sei exatamente como que faz pra caixa falar com você. Pode ser uma hora que você sovar lá, uma hora aleatória, ou você tem que ficar parado. Mas, se tu quiser algo com a caixa, vai lá, fala com ela, faz umas perguntas. Normalmente ela vai te ignorar, mas às vezes ela solta algo. Tá. Demais é isso, cara. Boa sorte e seja bem-vindo. Obrigado pelo tour aí, viu, mano? Tamo junto demais. Qualquer coisa aí que precisar, toma aí, eu vou lá falar com a caixa agora, depois que eu pôo essas coisas. Bom, e enquanto você não tiver casa, sinta-se à vontade pra usar os itens da minha e morar lá, tá bom? Obrigadão, mano. Valeu, valeu. Tamo junto, mano. Vai mais. Valeu, valeu.